Hello Maracos! Tudo, tudo, tudo bom? Gente, hoje realmente eu tô assim entrando na crise dos 25 anos Eu compartilhei com vocês lá nos stories que eu tô muito nessa vibe, nessa crise de tipo assim Meu Deus do céu, eu tô até 25 anos Quando eu era criança eu dizia que eu ia com 25 anos estar casada com o filho, gente Pra provar que assim, eu realmente tô na crise dos 25 anos Hoje eu vou fazer o quê? Eu vou na minha dermata, maravilhosa, vou fazer um Botox Gente, se eu já estava na crise dos 25 anos, agora então que eu vou fazer um Botox Eu tô me achando o quê? Idosa? Maduríssima, entendeu? Uma pessoa realmente adulta, uma pessoa madura Mas realmente assim, Botox também é muito prevenção, né? Enfim, quando chegar lá ela explica direitinho pra gente o porquê, o que a gente vai fazer Que vai dar só um harmonizado assim de leves na minha face, né? Deixar mais gatinha ainda Mas enfim, antes de tudo, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá que vai estar passando aqui Pra ver as suas tinhas, pra acompanhar essa minha vida, né? Pra gente estar juntinho aqui todos os dias, tá bom? Se inscreve aqui no canal, dá o seu like maroto Porque se você não der o like maroto, o YouTube não entrega o vídeo Então dá o like marotinho aqui pra você não perder o vídeo, tá bom? E agora sim, partiu, eu vou lá pra minha dermato e vou mostrando tudo pra vocês Tudo bom, gente? Já tô com a pomada aqui de... é tipo anestesia essa a pomada? É, é um anestésico Tô aqui com a doutora, maravilhosa que vai fazer Aí explica mais ou menos o que a gente vai fazer aqui na manhã Pronto, então a Marina já é linda, né? Maravilhosa Mas tem algumas coisas que a gente pode melhorar, né Marina? É E diga aí qual é a sua queixa pra gente O que mais me incomoda é esse aqui, onde tem a pomadinha Pronto, a pomada é o anestésico, né? É o bigode chinês, né? Conhecido popularmente Porque quando eu sorrio muito, tipo assim, eu sou besta pra rir, né? Quando eu sorrio muito, tô de maquiagem principalmente, fica aqui, ó, marcado Exatamente Isso é terrível, isso aí me incomoda muito Aí eu fico assim, tirando agora, mas não dá jeito Pronto, aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o preenchimento, né? O preenchimento é com ácido hialurônico Ah, eu sempre quis fazer isso Sempre quis fazer isso Ai, eu sou alérgica Eu sou uma visão bem grande, né Marina? Pois é O ácido hialurônico é uma substância que já existe no nosso organismo Então não tem perigo de ter alergia, de ter reações É um preenchimento subacuí Pronto Aí o que é que acontece? Tem várias formas de preencher o rosto Eu tava até explicando aqui antes pra Marina Que a gente pode dar uma levantadazinha, né? De evidenciar Ela é Angelina Jolie Pronto, exatamente, ó Angelina Jolie, topíssima, né? De levantar aqui um pouco Quando a gente levanta aqui um pouco Fica, a gente é conhecido, né? No mundo da dermatologia Como top model look Aí Marina, já pensou? Tu já linda maravilhosa Fica mais linda ainda Fica efeito de bichectomia Exatamente Por que que fica esse efeito de bichectomia? Porque quando a gente preenche Eu vou te pegar aqui com o modelo de Marina Quando a gente preenche essa região aqui de cima O que é que acontece? A gente vai evidenciar o Malá Que são a região mais bonita aqui De deixar o top model look E automaticamente aqui embaixo Que é onde a gente passa o bronzer, né? Da maquiagem É como se fosse o iluminador, né? Exatamente Preenchendo aqui fica mais iluminada essa região E aqui embaixo Automaticamente vai ficar um pouquinho mais fundo Então fica um rosto mais harmônico Gostou? Maravilhoso, gente Eu tô muito adulta Eu tô muito adulta Olha aí Vamos ver como é que vai ficar Tô com um pouco de medo Tô com um pouco de medo Mas vamos ver Ó, gente Fizemos aqui Tá um pouquinho inchado E aí a gente fez o do bigodinho E aqui no... Na maçã No Malá, é Na região Malá Eu tô... Doeu, assim Tipo, em alguns pontos específicos Como se... Eu acho que a mesma sensibilidade que eu tenho Quando eu tiro o cravo Pronto Tipo, quando eu tiro o cravo aqui pertinho Dói mais Aqui na bochecha não doeu nada, praticamente Eu não sou muito bem estupador Mas... Aqui na bochecha foi muito, muito, muito tranquilo Aqui próximo da boca aqui doeu mais Acho que preenchimento labial que deve ser É, mas a gente faça mais anestésico Se a pessoa tiver sensibilidade grande A gente dá igual a anestesia do dentista, entendeu? Eu acho que vai de pessoa Porque eu sou muito mais sensível aqui Então quando aplicou aqui eu senti Aqui foi bem de boa Aí com alguns dias que a gente vai ver o resultado mesmo, né? Tipo, 15 dias Exatamente É Assim que a gente faz Fica um pouquinho inchado, né? Natural Com 15 dias a gente tem um resultado mais fidadico do que vai ficar Do que vai ficar real, né? Mas eu já tô sentindo aqui, tipo Uma melhor A gente já vê uma diferenciazinha hoje A gente pode até já comparar Batendo a falcão E acompanha no Insta pra vocês verem como é que vou ficar Em tempo real Valeu Tudo bom? Gente, esperei uns 3 dias pra voltar aqui Pra mostrar pra vocês o resultado Um pouco mais o resultado final Porque na verdade é com 15 dias que a gente vê o resultado final mesmo Mas eu esperei esses 3 dias pra dar um feedback pra vocês Que já tá super de boa Tipo, eu acho que não tá mais inchado Pelo menos visivelmente Não tô mais inchado Tá super de boa Não tô sentindo nada Eu só fiquei o primeiro dia mesmo Um pouquinho mais inchada, assim Mas agora já tá super de boa Não sinto dor Não sinto nada E o mais incrível é que Não tá mais marcando aqui na minha maquiagem Porque me incomodava muito, muito, muito isso Que quando eu passava maquiagem Principalmente, né? Que marcavam mais Eu sorria com o tempo Ficava isso aqui, ó Totalmente marcado Horroroso, entendeu? E agora não Eu posso rir à vontade Ser feliz E nada está marcando, entendeu? Eu tô muito maravilhosa Tô ameaçando E também achando muito adulta, né? Porque fazer preenchimento É coisa de adulta Então realmente eu tô entrando aí Nesses 25 anos Com tudo Agora é real Já já vou fazer 25 anos Já fiz preenchimento Só falta botox Pra eu realmente ser adulta Entendeu? Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo De acompanhar esse meu procedimento Essa minha nova fase Mulher mais velha, né? Mulher que faz preenchimento, né? Mas é isso Um beijo E até a próxima E até a próxima